Tá, vocês tão me ouvindo? Uhum Tá, bora então Bora Não pode falar muito Pelo visto Ali no começo agora a gente já tem que pegar isso Tá meio de borda né Vai dar ruim Não tô nem falando nada Ia andar abaixadinho Pode ver de trás outra vez Qual que é o objetivo que você vence? É pegar a chave e vazar Ita Que barulho Tá vindo, tá vindo De trás, de trás Vem pra cá Ele tá aqui, ele tá na porta Pronto, vou fechar Cadê? Tá apontando algum O quê? Pode extrair Pô, aqui é fechado Pô, vocês tão com um kit médico aí? Não Não Eu não sei se na live tão me ouvindo Na live eu acho que não tão me ouvindo Quase que eu tô falando baixo Cadê? Cadê? Eu vou entrar aqui A porta da esquerda É porque A porta da direita É porque Eu também Vou entrar nesse aqui Tem uma porta fechada Aqui ó A porta não tem Tá fechado A porta tá fechado A gente tem que cortar o fio Tem que pegar algo pra cortar os fios Do lado e cai sei lá tem um negocio que mexe aqui ó ligue aqui ó, uma luminose caralho a porta tá abertando a minha e aí já fecha ele atravessa as portas aqui a porta será que ele atravessa a porta? pode atravessar peraí peraí, dá pra abrir isso tudo aqui tem coisa aqui ó achei uma faca a faca não corta lá? tem outra faca aqui tem uma chave de roda aqui ó tem uma chave em inglês tá aqui fora hein isso aí? eu tô falando baixo ou tô falando alto aí pra você tem uma chave de roda aqui ó tá parecendo um monte de rosto maluco com uma máscara de casa tem um tijolo pra jogar nele caralho e aí o coração o coração tá batendo fecha a porta hein ai tá ali ó meu deus tem esse cara aí? tem um cara aí tem um cara aí tem um cara aí tem um cara aí em cabeça peraí tem um gerador aqui ó tem um cara aí tá fazendo um cara aí tem um cara aí tem um cara aí tem um cara aí tá fazendo um gerador Lá, Lá... A宣ista, Lá... Tá a... Não tem tempo, que é por aqui... E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus Falta E aí E aí E aí E aí Ate quanto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o que você está lá? E matou Lucas. E o que você está lá? 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 O que é isso? Uma corda aqui. Aqui uma corda. Olha só. Tem uma corda. Olha só. A chave abre 9 ou 5. Uma porta lá 9 e 5. E uma amadeira. Falta mais duas. E eu estou com a corda. 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 Peraí... Mortar... Certo... É ótimo... Tá... Vai fazer... Caraca... Olha as bolas... Caraca... Você acha que dá pra cortar? Tenta... Vámonos... Tá... Tá aqui... Tá aqui... Soltem... Certo... Acabou... Nicolás... Certo... E aí E aí E aí Olha Falta o mamadeira aí, Gabi. Cadê o Lucas? O Lucas não tinha mamadeira. 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 E aí Ah, tem que ver? Não ta tranquilo Tá aberto, tem que ver? Sim, meu Deus Tem que ver? Ah, porra! Tu putra chevy King Porra Pô, achei outra chave aqui Ó, eu achei esse tijolo aqui É um tijolo isso aqui? Um tijolo aqui Dá pra atacar no bicho Ai, pode extrair ele Cadê o tijolo? Tijolo é pra distrair o cara Cadê vocês? Pô, cadê o outro? Aqui agora Tijolo é pra distrair o bicho Aqui agora Tijolo é pra distrair o bicho É pra distrair O bicho é pra distrair o bicho Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A minha chave não abre. É. A minha também não abre. Vamos lá embaixo fazer outra marca de sol. Caramba. Acha a chave. Ah, lá embaixo tem foto que eu não abro nem. Tô com a chave. Tô com a chave. A gente abriu ainda. A gente tem que entrar. Oi. Eu não sei. Onde é que é? O 9. Abriu 9. Tá. Ah, óbvio que eu já vi. Viu? Alguma coisa lá em cima que ele tava agora. Vou botar lá. Eu vim também. Eu tenho a corda também. Peraí de sair daqui. Alguém que pegou a história foi o André? Desculpa. Calam. Pesachá, blá. Pesachá, blá. Vamos voltar lá então. Uhum. Paralá assim. Paralá assim. Olha aí se o que a gente tem. O que é isso? Martelo, martelo 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 Aqui A gente não vê aqui ainda Olha aqui Olha aqui Martelo Música Tchau, tchau. 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 Acho que... Acho que ele... Conexcab 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 Conexcab